Cara, Crisma e Paulo, os dois moleques que começaram tendo um projeto comigo, sabe que eu lembro que chegava tudo sujo em casa, o Paulo de dentro da comunidade, a mãe negou os dois irmãos porque os dois irmãos eram briguentes, que vinha na rua, pra gente poder ajudar um pouco. O Crisma é um moleque sempre muito sonhador, criado pela mãe e sempre acreditou no sonho gigantesco. Paulo, sua oitava luta, oitava não é uma luta agora, lembra o nome, bravo demais. Mas o Crisma fazendo a sua estreia, tem três lutas amadoras, três vitórias fazendo a sua estreia, então hoje pra mim é gratificante demais poder estar com eles, poder ter o carinho deles, poder ver o quanto que vem evoluindo, crescendo, sabe? Eu tenho um sonho gigantesco de levar um desses moleques a lutar no UFC, chegar perto do UFC. Então eu creio que a gente está fazendo uma história gigantesca. Hoje mais um passo na vida do Paulo, mais um passo na vida do Crisma, o Paulo, mais uma vitória rumo àquilo que é o nosso sonho de chegar ao UFC. O Crisma começando a sua vida no mundo do MMA profissional, então acho que isso é legal, estar junto comigo, estar próximo, estar perto das pessoas que a gente ama, sabe? Estar feliz, né? Igual, pô, perguntei para todos os dias, está feliz? Como que está? Está bem? Hoje eu abracei eles pelo café e, porra, todos eles me abraçam, obrigado, pai e tal, isso é muito importante. Ele é Paulo Silvano Pereira! O que é? É,dingue, é,dingue! É, изменue, é, harmonic, né? Vem, vem, vem Vai abaixando, nessa hora, nesse caminho Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso O governo, 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 o Amém. 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 Um minuto, papai. Amém. 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 É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Chegou minha hora! Obrigado, Deus! A quarta primeira vez do primeiro gol com finalização do Daniel é Paul! Paul! Charles, comenta aí a alegria de ver o Pupilo vencer aí. Tá chegando, ele tá chegando. É o mais importante aí, você tá chegando. É o estilo Charlinho, é milagre aí. Ele gosta do vídeo aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL